O Corinthians, ele fala mal, ele, o Fernandinho, isso aqui é, o pessoal já tá acostumado a falar mal do Corinthians, parece que já vem aqui, que esse negócio de querer falar mal. O senhor tá usando isso, o senhor tá usando isso como defesa, Ronaldo, não fala mal isso. Eu nunca falei mal do Corinthians. O senhor também é outro cabeça de bezerro, o senhor só fala mal do Corinthians. Quem que inventou a pinta, o amigo? Foi o senhor. Eu não. Tá, eu cruzeiro, irmão, fala do cruzeiro. Fala você do cruzeiro. O maior de Minas tá indo bem com o Mano Menezes, mas na minha opinião o Mano Menezes também tem prazo de validade, daqui a pouco começa a inventar. Tá, mas quem não tem prazo de validade? Ele já salvou o cruzeiro, o que você gosta. Qual que não tem validade? O Carilli não tem validade. O Carilli é um treinador consciente, sabe que não tem peça pra trabalhar, que ela trabalha no direitinho com o setor defensivo do Corinthians, ajeitou lá, pelo menos no meio de campo com o Gabriel, Gabrielzinho. Agora ele tá procurando um camacho pra jogar junto ali. Mas não pode se iludir, o Corinthians não vai muito além disso, ou vai? O que que é? Por que que não vai? Você acha que o Corinthians é errado? Eu vou ter que interromper, vocês estão monotimados. Na hora do almoço, você só fala no código.